Olá, seja bem-vindo ao canal no fluxo da oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Compartilhe, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para que esse canal possa crescer e abençoar muitas vidas através das orações e também ative o sininho para receber em primeira mão todas as atualizações. Vamos falar hoje sobre o Salmo 91. O Salmo 91, é com certeza, um dos textos mais famosos e preferidos da Palavra de Deus. É incrível porque, até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, o conhecem. E mais, muitos o têm como um amuleto quando deixam, de forma fixa, a sua Bíblia aberta neste Salmo em um móvel, na entrada da casa, para impedir que algum mal tenha acesso ao local. É importante notar que o Salmo 91, não deve ser interpretado como uma garantia de imunidade total contra todos os perigos e adversidades. Ele não promete uma vida livre de dificuldades, mas sim uma presença divina constante e protetora durante os desafios. É uma expressão de fé e confiança em Deus, que nos encoraja a buscar nele em todas as circunstâncias da vida. O Salmo 91 tem sido uma fonte de conforto e inspiração para muitos ao longo dos séculos, sendo recitado em tempos de angústia, doenças, medos e angústias. Ele nos lembra que podemos confiar em Deus como nosso protetor, fortaleza e refúgio, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ele nos convida a depositar nossa confiança em Deus e buscar sua presença em todos os momentos de nossas vidas. Sob as asas do Altíssimo, que é o meu refúgio e fortaleza, encontro abrigo seguro em meio às tempestades da vida. Nele confio plenamente, pois sei que ele é o meu protetor fiel, aquele que nunca falhou. Ele me guarda dos perigos que espreitam na escuridão, me defende das armadilhas do inimigo e me livra de toda a malignidade que me busca prejudicar. Em momentos de fraqueza e aflição, encontro consolo em sua presença constante. Seu amor me envolve como um manto protetor, me dando coragem para enfrentar os desafios que se apresentam diante de mim. Sua sabedoria me guia em cada decisão que tomo, me direcionando no caminho certo e me concedendo discernimento para fazer escolhas sábias. O Altíssimo é o meu refúgio seguro, onde posso descansar e recuperar minhas forças. Seus anjos estão sempre a meu lado, velando por mim e me livrando de todo o mal. Nenhum mal pode me atingir, pois o Senhor é a minha fortaleza inabalável, aquele que me sustenta com sua mão poderosa. Com gratidão em meu coração, declaro com confiança as palavras do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém? O Salmo 91 é conhecido como um dos Salmos de proteção e confiança em Deus. Ele é um poema poderoso que expressa a fé do salmista na proteção divina em meio aos desafios e perigos da vida. O Salmo 91 é frequentemente recitado como uma oração de segurança e consolo, e é amado por muitos fiéis de várias tradições religiosas. Para você que ficou até o final, muito obrigada! Me ajudem a divulgar o canal é muito importante para mim. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo!